Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo joia. Meninas e meninos, hoje eu venho com uma palavra divina da parte do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês que está ali no outro lado. Que o Senhor abençoe aonde não há portas abertas. Que o Senhor vai abençoando os seus caminhos e te dando direção a todos os momentos que você vai virar. Bem meninas, como vocês podem ver aqui ó, já está uma loucinha pra me lavar. E eu vou estar lavando essa louça. Já tive muito menos ó, os salgados que a gente fabricou ontem, que eu coloco na geladeira né, na freezer, pra gente trabalhar hoje. E esse daqui, alguns sapos que eu tirei, tem coxinha, tem pastel de carne, pastel de queijo, presunto bom e de queijo. Aqui é uma parte né, que hoje eu também vou sair pra me fazer as minhas vendinhas. Em nome dos sentidos que eu, estou lavando essa louça aqui, básica, rápida, vou fazer um almoço. Que duas horas, ó, o avião, eu moro perto do aeroporto né, não sempre tem esse barulhinho. Então vamos lavar essa louça dele aqui, rapidinho. Olha aqui meninas, ó, o filhotinho da pretinha. Olha que coisa linda, esse daqui é o bolinha, que a gente ainda não conseguiu doar. Olha como ele é fofo. Vem aqui, vem. Vem aqui. Eles não querem vir, peraí. Vem, vem. Vou mostrar pra vocês. Olha ali ó. Ó. Estão vendo? Vem aqui. Não tão querendo aparecer. Falta ainda esses três. Olha esse daqui ó. Olha ali bonito ó. Olha o favor, né? Que coisa mais linda. Já come ração, viu meninas? Então meninas, é, faltam esses três cachorinhos pra me doar. Ainda não consegui, era um cinco né, morreu um infelizmente. Mas a gente vai conseguir. Olha só meninas, essa garrafa aqui ó, da Capoeira. Linderma, ela acaba, ela tem a capacidade de dois litros de água. Eu levei essa garrafinha aqui pra praia, coloquei a água gelada, ela manteve a tarde, a manhã e a tarde quase toda. A gente sai daqui de casa, nós não virou que a gente retomou da praia pra casa, já era umas quatro e pouco. Muito boa, super indico, ótima garrafa. Porque vocês sabem, né, que na praia, nesses lugares assim, turísticos, sempre água é muito cara. Então, fica aí a dica, se você puder comprar uma garrafinha dessa, da Capoeira, ou seja outra garrafa, não importa. O que importa é você levar água, fonte de vida, que é a água para a sua família. Meninas, é, ali também é uma, aquelas bacias grandes lá em cima, é pra revenda, que eu tenho pra vender. Eu tenho algumas peças aqui da Capoeira. Eu temperei aqui, ó, deixa eu virar aqui pra vocês. Esse bife aqui, ó, pra gente tá almoçando. Aí, eu já tenho feijão preto que eu fiz, né, ontem. Vou tirar aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Vou fazer essa saladinha bem aqui, ó, de alface. Olha como esse alface tá bonito. E vou colocar uma cebolinha e um tomatinho. Hoje o almoço vai ser rápido, porque eu ainda vou trabalhar, em nome de Jesus. E eu vou ficando por aqui, bonitas. Foi um vídeo curtinho, rápido, mas bem gostoso. Estou com muita saudade de vocês. Vou fazer o possível pra estar, é, colocando o vídeo com mais frequência. E também espero que vocês assistam o comercial até o final, pra me ajudar, tá bom? Pra ser mais uma vitória nas nossas vidas. Porque você me ajudando, assistindo os comerciais, não pulando, eu também estarei retribuindo o meu amor por você. Que você sabe, bonitas e bonitos, que vocês fazem parte da minha família. E o nosso amor entre irmãos e amigos é de retribuir o carinho, a atenção, o amor, a compreensão. É assim que o Senhor Jesus Cristo trabalha nas nossas vidas. A gente sempre tem que estar levando felicidade, trazendo a monia, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto e uma vivência de vida. Então, eu vou ficando por aqui, não desiste, porque você é capaz. Beijos!